Velhador Haroldo Monta, ontem um evento excepcional, um evento que ficou realmente na história Empresários, médios e outros segmentos que foram prestigiados ontem numa noite memorável Haroldo, muito bacana esse evento, né? Muito bacana, muito bacana Jorge Muito bacana, gostaria de saudar você Jorge, o programa Papo Reto Queria desejar meus sinceros pesos a sua pessoa, pelo falecimento do seu pai Um grande homem, uma pessoa trabalhadora, de família tradicional aqui do município de Itapajé E eu gostaria de, em seu nome, em nome dessa casa aqui, desejar meus sinceros sentimentos a sua família e a sua pessoa E parabenizar você pela luta árdua que você fez, com hombridade, com sinceridade Que é um homem que realmente fez por merecer Com relação à sessão de ontem, Jorge, foi uma sessão solene Onde nós pudemos, através de uma moção de aplausos Que é uma prerrogativa dessa causa, que está no regimento interno, na lei orgânica do município Nós pudemos usar esse mecanismo para que nós pudéssemos prestigiar as pessoas que muito fizeram E que se destacaram, que se destacam ao longo da vida, de uma vida inteira, ao município de Itapajé Pessoas que foram agraciadas aqui, como o doutor Otávio, que tem 40, 50 anos de medicina aqui em Itapajé Doutor Biraci, doutor Cristóvão, doutor Raimundo, doutor Bastos, empresários Zé da Penha, Deirto O Galvão do Ciclismo, doutora Carolina Gersoni, que tem um empreendimento extraordinário E que faz um trabalho voltado para a sua área, que é de criança, já que ela é pediatra E nós iremos e está se tornando um hábito Hoje os vereadores querendo saber como é que se faria para que se possa homenagear mais pessoas E a gente vai estar repassando isso e com certeza vai se tornar um hábito E a gente vai oportunizar, através desse hábito, provar e mostrar para a população Que o município de Itapajé tem grandes empreendedores, grandes homens de bem E tem muitas coisas boas e não tem só coisas ruins A gente vai mostrar isso com esperança, com otimismo Para que as pessoas possam ver que o nosso município é maravilhoso E que a gente tem que fazer o melhor que nós pudermos para a gente mostrar isso Nós temos o melhor índice de educação do Estado do Ceará E não se diz isso, então foi homenageada ontem à professora Silvandira A melhor escola do Estado do Ceará de Itapajé e a gente não tinha atentado para isso Nós temos a melhor estrutura na BR-222, está aqui no município de Itapajé Em nenhum canto, eu conheço a BR-222 de Fortaleza ao Piauí Não tem nenhum canto que tenha uma estrutura como a do Zé da Penha Aqui no município de Itapajé e ninguém se atenta para isso Então são coisas que a população tem que ver Que nós temos grandes empresários, que nós somos bons E que ontem, através da sessão de ontem, nós pudemos reparar Esse reconhecimento que deveria ter sido feito há muito tempo Há muito tempo deveria ter sido feito Eu espero que agora a gente possa adquirir o hábito de fazer esse reconhecimento Nós tivemos há alguns dias uma moção de aplausos também Para a Universidade Federal do Ceará, através do nosso professor Márcio Veras Então é maravilhoso a gente ver coisas boas e reconhecer A cidade de Itapajé com a Universidade Federal do Ceará e não ter o reconhecimento Então tem que ter sim esse reconhecimento e essa casa tem que protagonizar isso Haroldo, outro assunto importante que foi falado aqui Eu acho que é relevante falar Distrito de Camará, que realmente precisa dessa manutenção na praça Mas uma quadra é de extrema importância E você tirou uma parte aqui para falar desse assunto E a população tem que saber de fato o que está acontecendo Eu queria que você falasse o que pode ser feito para essa quadra um dia acontecer E essa obra beneficiar tanto lá nesse distrito Nós estamos, gente, é lógico que a ação tem que ser da Prefeitura Porque a Prefeitura é quem executa e é quem é a dona da obra E foi embargada uma obra da Prefeitura Eu, quanto presidente, não posso fazer nada com relação a isso O que eu posso fazer é acompanhar, tentar acelerar E estou colocando aqui os advogados da Câmara Para que ficarem à disposição Para a gente tentar fazer com que esse terreno que foi embargado Ele retome para a população A gente vai fazer uma exposição de motivos à justiça Para que retome para a população do Camará E a gente possa finalmente O Camará que agora pertence realmente à Itapajé A gente possa fazer essa quadra lá Para que a gente possa dar sequência aí na questão da areninha Que a gente, tanto o Sônia que deu certo aí A gente parabeniza a Prefeita, a Doutora Goretti Que tem sido uma batalhadora junto com a gente Incansável com relação à chegada lá no Camará dessa areninha E a gente está dependendo apenas da justiça Para que a gente possa recomeçar a quadra Lá na escola nova, escola maravilhosa Antônio Pinto de Oliveira lá do nosso distrito Diga-se de passagem, a escola Antônio Pinto de Oliveira Ela é a primeira, já foi dito isso aqui Ela é a primeira colocada em séries iniciais Não só no município de Itapajé, mas em toda a crédito Com que ela compreende onde o regional é na Itapipoca Então são 15, 16, 14, 15, 16 municípios Ela é a primeira lugar em séries iniciais Então nada mais justo que a gente possa fazer essa quadra lá E que a população do Camará finalmente tem uma quadra Uma prática de esporte para os nossos jovens, nossos filhos Eu que tenho um filho E a gente tem que pensar no filho da gente Deixar o negócio de politicagem Politiqueira e politicagem de lado O melhor para o futuro dos nossos filhos Dos nossos parentes, dos nossos amigos Dos nossos vizinhos, das pessoas que ali moram Vamos parar com esse negócio e tentar fazer Resolver, ter resolutividade E parar com essas picuinhas Que são coisa de político atrasado Coisa antiga E que isso não leva a canto nenhum Pode até ter o viés eleitoral que necessita Mas dá um atraso danado para o distrito, para o município Haroldo, só para concluir A gente já acompanhou todas as atividades Da Câmara Municipal Foi de janeiro até agora O mês de novembro E mês de dezembro continua, né? Então é um fechar o ano Verdadeiramente com muito sucesso Com uma mudança A Câmara mais ativa Mas o que você falasse em especial Do evento que vai acontecer Aluno Destaque 2023, né? Com certeza É uma grande festa que vai acontecer O Aluno Destaque, Jorge Mas eu queria dizer que amanhã Nesse local aqui vai haver doação de sangue O Emoço vai estar aqui No plenário dessa casa E a Justiça do Trabalho Ela estará aqui no auditório Tentando resolver aí Judicialmente a questão dos funcionários da Paquetá Então, ou quem tiver algum problema De Justiça do Trabalho A Justiça do Trabalho vai estar aqui amanhã e depois E também no dia 11 Nós teremos a confraternização dos funcionários da Câmara E que nós iremos fazer uma bonita festa Se Jesus assim nos permitir E nós vamos fechar o ano A última sessão vai ser dia 20 No dia 21 nós iremos interditar aqui A rua na frente da Câmara E da Secretaria de Educação E nós iremos fazer uma grande festa Uma bonita festa Para o aluno destaque Tanto os alunos da rede pública municipal Quanto os alunos de escolas particulares Aqui do município de Itapajé E nada mais justo A vereadora Glaucia que está adentrando aqui Nada mais justo que essa festa do aluno destaque Que é homenagear os alunos da Secretaria de Educação Principalmente da rede pública de educação Do município de Itapajé Ele seja feito em parceria Com a Secretaria de Educação Então a Secretaria Rosa Nós já estamos conversando há algum tempo Ontem nós fechamos data Nós fechamos o que cada um vai fazer E a gente fica feliz Dessa parceria maravilhosa Que nós temos com a Secretaria de Educação Que é a nossa vizinha aqui Então nós iremos fechar a rua Iremos fazer uma festa maravilhosa Para que nós possamos contemplar Todos os alunos da rede pública municipal Mas também os alunos destaques Das escolas particulares E aí E aí E aí E aí E aí E aí